Oi moça, aqui uma pergunta, você tem namorado? Não Não? Não Ainda bem, porque eu tenho um amigo que ele te ama muito, é completamente apaixonado por você E quem é? Eu posso ler esse bilhete que ele mandou pra você? Pode, pode sim Oi, sou aquele que te abraça quando todos te abandonam Sou aquele que te levanta quando os outros nem sabem que você caiu Sou aquele que te ama mesmo quando você nem consegue se amar Sou quem te dá esperança quando tudo parece estar perdido Eu te amo, assinado Jesus Obrigada Obrigada, não tá precisando Eu me senti Que não estou só Pois